O problema da droga aqui, não tem policiamento? A polícia passa aqui uma vez por mês, por exemplo. E o posto de polícia, onde é que fica? Nós não tinha uma lá no Zumbi, mas não sei se saiu, o outro fala que fechou. Aqui só passa polícia aqui, se for polícia civil, que a gente nem vê elas passar, porque a polícia civil é diferente dos carros, né? É. É, o fato é que o povo precisa viver com tranquilidade, né? A gente precisa, né? A menos que a gente viva com tranquilidade é uma boa, né? Aqui nós não temos perigo assim de enchente, né? Mas outras coisas faltam, né? Aqui em cima do morro é difícil da enchente, né? É, aqui é difícil. Mas lá embaixo tem bomba, tem tudo, né? Vai passar um carro de polícia agora, filha. Lá vem polícia? Ah, que bom! O que vai passando agora? Mas vai passando bem depressa, né? E vai para Zumbi. Acho que a polícia tem mais medo do que vocês, né? Ah, a polícia tem mais medo do que nós. Tem muita saúde naquele dia. Ana Esmeralda, eu vou para uma reunião agora. Mais um último pedido. O que eu quero fazer? Então faça. Eu quero um computador. Ah, que legal! Um computador e quero que nessa escola esteja até a sexta série. Até a sexta série. Quer continuar aqui na escola? Quero! Tchau! Tchau!